Olá, então seja bem-vindo à nossa segunda parte aí da aula de Word 2007. Na primeira parte a gente já viu a interface básica do Word e também a nossa guia início aqui, né, a nossa linha início e já todas as suas ferramentas. Então nessa aula a gente vai dar uma olhada aí nas próximas guias. A primeira delas aí, no caso já a segunda, né, a primeira dessa aula é a aba inserir. E aí é uma aba também bastante bacana, bastante dinâmica e oferece bastante ferramenta legal aí para a gente trabalhar e produzir o nosso documento. Então na nossa caixinha aqui de páginas a gente já tem algumas opções bacanas. A primeira delas seria uma página de rosto, se você quiser, ele tem alguns modelos que você pode utilizar sem problema nenhum. Então você insere aí uma... ele chama de folha de rosto, mas a gente pode utilizar como capa também, né, sem problema nenhum. Depois a gente tem página em branco, então insire uma nova página em branco na posição do cursor. E o que significa isso? É exatamente onde o cursor estiver, ele vai pular para a próxima página e deixar uma página em branco certinho. Veja que é diferente da quebra de página. A gente vai diminuir o zoom aqui, ó, para você compreender como é que funciona isso. Então vamos tirar essa página aqui primeira, essa segunda página, desculpa. E eu vou colocar o cursor bem aqui na metade aqui, ó, entre os dois parágrafos que a gente tem aqui, os dois tópicos, né, e clicar em quebra de página, ó, aqui ele simplesmente quebrou a página e seguiu a página exatamente onde o cursor estava, até aqui sem novidade. Então a quebra de página serve para isso. Vamos entender um pouquinho melhor a questão da quebra de página. Por algum motivo, vamos supor que o seu texto termina aqui e você quer que essa segunda parte aqui, ó, vá para a segunda página. O normal, assim, o que é o mais comum das pessoas fazerem é apertar um monte de enter assim, ó, né, e aí, ó, beleza, ele cria uma outra página e está tudo certo. Daqui a gente continua, correto? Mais ou menos, mais ou menos. Então o que acontece? Quando a gente faz dessa forma, qualquer alteração que a gente fizer aqui vai alterar necessariamente aqui também. E como que a gente sabe disso? Se você assistiu a primeira parte aí, primeira aula, quando a gente clicar aqui em mostrar tudo, a gente vai ver que cada enter que a gente aperta, ele gera um novo parágrafo. E esses novos parágrafos, eles podem subir e descer, vamos dizer assim, entre aspas, né, conforme qualquer alteração que a gente fizer. Por exemplo, a gente chegou aqui e aumentou o tamanho do texto. Aqui, ó, já começa a descer junto, tá vendo? E assim por diante. Ou diminuiu alguma linha, poxa, essa linha aqui saiu da jogada, né, e aí o que vai acontecer? O texto vai subir, né, vai voltar para essa página. E não é isso que a gente quer, a gente quer que ele vá para outra página e fique lá, não importa a alteração que a gente faça nessa página. Então, uma forma delas, né, seria utilizando aí a quebra de página. E aí, ó, ele coloca uma quebra aqui, e aí daqui para frente, tudo que a gente fizer, mesmo que a gente apertar um monte de enter, ó, ou mesmo se a gente aumentar o texto aqui, ó, né, não vai interferir nesse cara aqui, né. Então, por isso, porque a gente utiliza a quebra de página. Aí ele fala, olha, não importa o que vier antes ou depois, daqui para frente é outra página. Beleza, até aí, tudo bem, tudo legal. Mas a gente já entendeu a quebra de página, mas por que existe então a página em branco, se é mais fácil a gente inserir uma quebra de página? Porque pode ser que, por algum motivo, você realmente precise inserir uma página inteira em branco. E aí, olha só o que ele faz. Ele insere uma quebra de página, coloca a página em branco nossa certinha aqui, disponível para a gente fazer o que a gente precisar, e aí já tem mais uma quebra de página para aí sim o nosso texto continuar aqui, tá. Então, essa é a diferença entre inserir uma quebra de página ou inserir uma página em branco inteira, que é o que ele faz aqui. Ele está com essas marcações aqui, mas se a gente ocultar aqui, beleza, é assim que a gente vai visualizar. E aí está aqui nossa página em branco, tá. Então, bacana a diferença aí entre as duas funções. Depois, a gente tem ali uma caixinha tabelas, e aí sim, inserir tabelas, né. Aqui a gente pode inserir a tabela conforme a gente quiser, até o tamanho 10 por 8, né. Então, veja bem, aqui ele vai dando até uma prévia de como vai ficar a nossa tabela ali já, né. Isso sem clicar nada, só mexendo o cursor do mouse aqui. E aí, a partir disso, dá um clique e nossa tabela já está prontinha ali para trabalhar. A gente não vai se aprofundar aqui na manipulação de tabelas, mas a forma mais fácil e prática de inserir uma tabela no Word é aqui através da guia inserir tabela. Depois a gente já tem aqui ilustrações, então conseguimos inserir com bastante tranquilidade. Qualquer imagem, né, que tiver no nosso computador, ele abre aqui e a gente procura essa imagem. Depois a gente tem clipart, formas. Então, aqui são diversas formas que ele também dá prontinho para a gente inserir, desde as mais básicas, né, quadrado, elipse, retângulo, arredondado, triângulo, enfim, até balõezinhos de fala e de pensamento, por exemplo. E aí basta clicar e fazer aqui o nosso, o tamanho, né, mostrar para o Word o tamanho que a gente quer nosso balãozinho. E aqui ele já está pronto para a gente digitar. Perceba que ele já colocou aqui o texto com o estilo normal aplicado, como a gente tinha colocado desde lá do começo, né. Então, é bastante interessante isso também, que a gente consegue aplicar estilo dentro das caixas de texto. Depois de formas a gente tem smart chart. Se você precisar de alguma coisa mais específica, né, pode ser que você precise de fazer um, enfim, um fluxograma, enfim, alguma coisa nesse sentido, você tem tudo aqui, o Word faz de forma automatizada para você, bastante fácil e intuitivo. Depois a gente vai ter gráfico, também conseguimos inserir gráficos numa boa de todos os tipos que a gente precisar, né. Ele coloca aqui, bem tranquilo. Então, aqui a gente tem a nossa caixinha de ilustrações. É interessante que nenhuma delas tem tecla de atalho. A gente precisa vir até aqui para fazer essas ações. Depois links. Então, hiperlinks, se você precisar colocar no seu documento por algum motivo um link para a internet, né, para qualquer site da internet, você consegue fazer aqui numa boa. O indicador. Se você precisar criar algum indicador no documento mesmo, para você fazer uma navegação no seu próprio documento, você faz aqui também, sem problemas. E referência cruzada, que seria se você precisar apontar algum lugar do seu texto, do seu próprio texto, tá. Então, alguma figura que você tem, alguma tabela, você consegue fazer, referenciar aqui mesmo, né. Então, fazer a referência de algum elemento dentro do seu próprio documento. Depois você tem cabeçalho e rodapé. Então, isso também é algo que ajuda bastante, dependendo do que você estiver produzindo, você facilita bastante aqui. A gente pode chegar no cabeçalho e rodapé através desses botões, ou clicando duas vezes aqui na parte de cima. E aí ele abre o modo de edição de cabeçalho e rodapé, onde a gente tem diversas opções aqui, que a gente consegue trabalhar ele. Ou, utilizando aqui, inserir cabeçalho, e aí clicando aqui, e aí você vai editar o texto que você deseja digitar. Uma vez alterado, ele vai estar presente em todas as páginas do seu documento. Então, vamos inserir mais algumas páginas aqui. E aí pode ver que ele está, ó, aqui com o nosso cabeçalho certinho. Então, para editar, é só clicar duas vezes e fazer. Então, inserir cabeçalho, tá? Pode ser três campos, pode ser de diversas formas, ele facilita esse trabalho para nós. Tá? Então, aqui, o cabeçalho Word 2007. Beleza? Aí ele aplica para todas as páginas, ó. Belezinha. Ou, às vezes, você também quer inserir o número da página, né? Então, também, dá para fazer isso numa boa. Ele, você escolhe a posição que você quer, o número dessa página, pode ser no fim da página, ou até no meio, né? Então, bem bacana. E a gente insere o número da página aqui, e aí ele coloca também para nós aí, ó. Bem bacana. Depois, na guia Inserir ainda, a gente tem várias formas de inserir vários textos aqui. Então, uma delas é inserir numa caixa de texto. Ele tem várias formas aqui que ele apresenta, mas a mais comum é que a caixa de texto simples. Uma vez que você clica, ele já coloca essa caixa no seu documento. Aqui você já pode começar a digitar. E aí, ele é um texto, vamos dizer assim, flutuante, né? A gente pode colocar ele em qualquer posição aí do nosso texto. Se quiser remover as bordas, aplicar estilos aí, ó. Então, ele é um objeto mais dinâmico, um pouco, para estar trabalhando a parte estética. Em seguida, a gente tem o botão Partes Rápidas. Então, o que isso significa? A gente consegue colocar algumas informações que já estão pré-definidas no nosso documento. Desde o ator, né? Data de publicação, enfim, várias coisas. Título, né? Então, ele insere isso no nosso texto. Então, você tendo todos esses campos já pré-definidos no seu documento, aqui no Word, você, uma vez que você altera, em todos os lugares que ele tiver a parte do título, ele vai alterar também junto, tá? Então, ele vira um campo de texto dinâmico. Você alimentando ele certinho, com todas as informações, ele vai alterar no seu texto todo. Então, é bem bacana essa parte. Depois, a gente tem o WordArt, algo que já não temos mais nas últimas versões, mas, enfim, são formas de trabalhar a estética do nosso texto, né? Então, aqui a gente pode colocar aqui, assim, né? E, clicando em OK, ele vai manter aí esse estilo, né? De WordArt. A gente pode transformar ele, aumentar e diminuir, ou até alterar aqui, ó, o tipo do WordArt de forma instantânea. Então, muito bacana aí. É algo útil aí para quem utiliza essa versão. Depois, letra capitular. Esse, ele vai aplicar no seu parágrafo. Então, pode ver que eu estava aqui num parágrafo sem texto nenhum. O botão não estava nem ativo. Uma vez que a gente está aqui, consegue inserir aí, ó, aquela letra de capítulo, né? De início de capítulo. Utilizada aí em alguns livros, né? Pode ver que é uma letra que ocupa aí três linhas. Então, também você tem essa opção aqui, se precisar. Ou até mesmo na margem. Também é outra opção. Depois, linha de assinatura. Então, se você está fazendo algum documento, sei lá, uma procuração, e você precisa que alguém assine, você consegue fazer esse, essa linha aqui numa boa. Só preencher os campos. A hora que você apertar OK, ela vai estar prontinha aqui. E você vai falar para o pessoal, olha, assina aqui no X. E aí vai estar aqui bem, bem facinho. É uma opção aí que a gente consegue. Data e hora, se você precisar, inserir a data inteira, né? Com hora, sem hora, você consegue. De forma automática, não precisa estar digitando isso manualmente. E também objeto. O objeto, na verdade, ele vai chamar algum arquivo exterior, né? Aí, cada um vai ter a sua forma específica, seja, enfim, uma imagem, uma planilha do Excel, enfim. Você consegue inserir arquivos externos aqui. Ou texto de determinado arquivo também. Se você precisar só do texto de algum arquivo, você consegue inserir. Então, também é bem bacana. Por fim, da nossa guia inserir, a gente tem equação. Então, isso é bastante bacana. Se você está digitando aí, sei lá, uma prova de matemática, alguma coisa mais específica, você consegue, através de uma ferramenta específica aqui, de equações, fazer tudo aqui certinho, fração, radial, integral, tudo certinho. E aí você faz sua equação perfeita. Ela vai estar perfeitamente visualizada no documento, tá? Então, muito interessante essa ferramenta do Word. E, por fim, símbolo. Se você tiver algo específico que ele normalmente não tem no nosso teclado, símbolo de libras, yen, sei lá, né? E, sei lá, pi, alguma coisa assim, você consegue aqui nessa janela, ou até mesmo clicando em mais símbolos, ele vai dar mais opções ainda de símbolos que a gente não tem no teclado. Então, também, bastante bacana. Depois da nossa aba inserir, temos a aba layout da página. Também é uma aba muito bacana. Tem bastante ferramenta legal. A primeira delas é a temas. Então, o Word também sugere alguns temas se você quiser trabalhar no seu documento. E aí, o lance dos temas é que ele vai trazer aí um padrão estético-visual para o seu documento. Então, você vai escolher aqui algum que te agrade. Então, desde a fonte até as cores das fontes e dos títulos e tudo mais, ele vai seguir um padrão. Então, isso é bem bacana. E depois, se você quiser, você consegue alterar coisas específicas dos temas. seja ele a paleta de cores que vai trabalhar, o grupo de fontes ou mesmo os efeitos visuais também. Então, aqui, a parte de temas. Em seguida, a gente tem a caixinha configurar página. Então, essa é bem legal também porque a gente tem aqui as definições de margens. Então, aqui já são as margens padrão que vem no Word. Pode ser que, por algum motivo, você precise alterar elas ou utilizar algum padrão que ele já vem aqui ou até mesmo colocar manualmente as margens conforme a sua necessidade. Depois, a gente tem a orientação que é o famoso em pé ou deitado, né? Mas aí, a gente precisa usar a nomenclatura correta que é o modo retrato ou o modo paisagem da folha. Se você precisar alterar aqui, ele altera na hora e já adapta o seu texto aí para o tamanho da folha. Numa boa, numa tranquilo. E aí, claro, né? Tudo isso vai alterar o documento inteiro. A gente não consegue ter uma página de um jeito e outra de outro. Não tem como. O tamanho da página, então, aqui também é bastante importante a gente trabalhar com o tamanho correto, né? Sabendo aí que é o tamanho A4 certinho para bater com o tamanho que vai sair na nossa impressora. Depois, colunas. Aí, colunas aqui é bem bacana. Apesar de a gente estar aqui no nosso configurar página, o colunas altera necessariamente o parágrafo que a gente está editando. Então, vamos ver como funciona. Eu estou com o cursor aqui nesse parágrafo e aí eu quero esse parágrafo em duas colunas. Então, o que ele fez, na verdade, foi colocar realmente a página toda. Vamos testar, no caso, se a gente tivesse só selecionado aqui esse texto. E aí, agora sim. Uma vez que a gente só selecionou um parágrafo, né? Aí ele coloca esse parágrafo nas colunas que a gente selecionou. Do contrário, ele coloca a folha inteira em duas colunas, tá? Então, se você precisar trabalhar em colunas no Word, você consegue com bastante facilidade aqui no menu layout da página. Depois, a gente tem mais algumas opções de quebras, né? Além da quebra de página, temos quebra de coluna, quebra automática de texto, quebra de sessão também. Temos números de linha. Se você precisar numerar a linha por algum motivo, é a redação do Enem. No máximo, 30 linhas. E aí você consegue colocar aqui numeração, tá? E aí você escolhe se você quer a numeração contínua, no início de cada página, de cada sessão, ou só do parágrafo atual, né? Então, você consegue escolher essas opções. Depois, a gente tem ifenização. E aí, o que isso quer dizer? Por padrão, o Word não ifeniza as palavras, ou seja, ele não quebra a palavra aqui no meio. Por exemplo, tem essa palavra aqui. Então, ele não faz isso aqui com as palavras, ó. De colocar o ifen e quebrar para a próxima linha. Ele não faz. Mas, se de repente for o seu caso e você quiser que ele faça isso, você consegue. Então, aqui, no Word, você pode colocar de forma automática. E aí, ele vai ifenizar as palavras que ele conseguir. no caso aqui, nesse idioma, ele não vai. Mas, a gente pode tentar aqui colocar algo, tipo, continuar. Não sei, teria que estar tudo em português aqui. E a gente ia ver que ele, ao invés de ele, principalmente aqui no ajustado, né? No justificado, desculpa. No justificado. Ele, ao invés de jogar a palavra inteira para baixo, ele ia quebrar ela no meio aqui. e na sílaba, né? Certinho. E aí, ter os ifens certinho. Se for uma opção sua, você pode vir aqui e colocar automático. Por padrão, o Word vem sem nenhuma ifenização. Depois, a gente tem marca d'água. A gente pode colocar uma marca d'água. De repente, você está mostrando aí só um rascunho do seu trabalho aí para alguém e não quer que a pessoa, sei lá, copie isso, sei lá, de alguma forma, você consegue aplicar a marca d'água aí numa boa ou até personalizar se você quiser colocar o logo da sua empresa, né? Uma marca d'água de imagem ou de texto aqui, enfim, você define a sua marca d'água. Bem fácil, bem simples, né? Depois, na hora que quiser, é só remover. Cor da página. Então, isso, na verdade, é mais para você visualizar. Ele não deve imprimir essa cor. Ele entende que a folha que você está usando é dessa cor já, né? Então, visualizar a impressão. Pode ver que na visualização a impressão está na cor branca mesmo. Então, essa cor da página, ele não imprime, ele só simula que a folha que você está usando é dessa cor mesmo. E também, bordas na página. Você consegue aplicar aqui, ó, com tranquilidade. você pode aplicar grossuras de borda, cores, enfim, até estilos aí se você quiser. E aí, ele aplica as bordas na página para você. Então, também muito fácil se você precisar aí de algum decalque nesse sentido, é bem fácil de conseguir. Depois, a gente tem de novo aqui algumas opções de panágrafo, né? Dessa vez, com relação a espaçamentos. Então, a primeira delas é o recuo tanto à esquerda, né? Pode ver que ele move aqui essa ampulhetinha aqui na nossa régua, né? Que não tem a ver com a margem, a margem está aqui ainda. Então, aqui é o recuo do texto. Tanto à direita quanto à esquerda, a gente consegue regular tranquilo. E também, o espaçamento antes e depois dos parágrafos, tá? Isso também é alterável, assim, é personalizável. Então, também é importante saber onde estão essas opções aqui no Word. Por padrão, ele vem com o espaço de 10 pontos após o parágrafo. Depois, a gente tem organizar. Esse organizar serve para objetos. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos inserir um quadrado e vamos... um quadrado azul e vamos inserir uma bola vermelha. Pronto. E aí, agora sim, a nossa parte de organizar aqui, ela fica ativa porque eu selecionei esses dois objetos aqui. Então, aqui o que vai mudar é o seguinte, a ordem deles. Como assim a ordem? Agora, a bola vermelha está em cima do quadrado azul. Então, se eu quiser passar ele para trás, eu vou clicar aqui, enviar para trás. E aí, agora o azul fica para frente ou ao contrário, enviar para frente. Então, esse organizar serve para isso. Inclusive, se você quiser alinhar os objetos com relação ou à margem ou à página, você consegue fazer isso, utilizar o alinhar, consegue girar, se você precisar dar um giro nos seus objetos e também fazer a quebra automática de texto, que tem várias formas. Então, por enquanto, os dois objetos aqui não estão quebrando o texto, ou seja, o texto está passando por trás deles. Mas a gente pode definir, por exemplo, uma quebra de texto quadrada. Então, agora, o texto não vai mais para trás do quadrado. À medida que eu vou movendo ele aqui, o texto vai se ajustando. Então, essa é uma forma e pode ter vários aqui, ou na frente do texto ou ficar atrás do texto, assim por diante, assim como a gente pode definir aqui da bola. Então, próximo. Aqui, o texto vai chegando aqui nas beiradas da bola. Ou a gente pode definir um espaço quadrado. Aí, o espaço fica quadrado aqui do texto em volta da bola. Então, assim que funciona quando a gente quer que o texto reaja com os nossos objetos do documento. depois a gente tem a guia referência. Aqui já é uma parte mais bacana quando a gente precisa, por exemplo, de algum sumário no nosso documento. E aí, como que funciona isso? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos inserir uma página, uma quebra de página. Eu vou falar aqui de forma bastante resumida para vocês entenderem aí do outro lado como funciona a criação de um sumário no Word. Então, antes de mais nada, isso não é regra ser antes ou depois, mas eu vou definir já que eu quero o meu sumário aqui. Ele já colocou o meu sumário aqui desse lado. Eu preciso dele na primeira página. Beleza, meu sumário está aqui. Eu vou fazer uma quebra de página aqui. Beleza, então eu tenho o sumário na página 1, o Word na página 2 e eu quero o Excel na página 3. Tá bom, o Excel está aqui na página 3. Beleza. Só que o meu sumário está ali, parado. Está escrito assim, o Word e Excel. Primeiro, primeira coisa, por que que o Word já entendeu esses dois tópicos? Se você assistiu nossa primeira aula e você viu que a gente aplicou um estilo de título, tanto aqui, tanto aqui, tá vendo? Esse título quanto aqui. Então, como o estilo já é um estilo de título, ele já entendeu. Falou assim, olha, tem esses dois tópicos aqui no seu documento. No caso, a única coisa é que as páginas estão erradas, mas aí basta a gente vir aqui, clicar em atualizar sumário, né? E aí pronto, ele atualizou certinho. O Excel está na página 3 como a gente colocou lá. Então, é assim que funciona o sumário. A gente aplicando estilos de título no nosso documento, ele já vai entender ele como tópico e vai colocar aqui no seu sumário de forma automática. Você viu que ele fez isso sozinho. A gente não precisou acrescentar nada. Mas vamos supor que a gente queira mais um tópico, então agora vai ser o tópico do PowerPoint. um exemplo. Então, vamos quebrar a página aqui, vai ser o PowerPoint. Tudo bem. Vamos supor que a gente não aplicou o nosso título. A gente não aplicou o nosso título, mas eu quero isso aqui, que apareça o PowerPoint na página 4 lá no sumário. Como a gente faz? A gente pode usar também aqui, adicionar texto nível 1. Beleza. Beleza. E aí, agora, automaticamente ele já aplicou até o título, desculpa, o estilo de título, né? E aí, indo lá na nossa primeira página no sumário, aqui, na primeira página, vamos de novo atualizar o sumário, atualizar isso inteiro, e ele já colocou aqui, PowerPoint na página 4. Então, é assim que funciona o sumário. A gente vai acrescentando aqui, textos em níveis 1, 2 ou 3, e depois, onde a gente quer que inserir o nosso sumário, só clicar aqui e inserir o sumário. E aí, depois, a gente pode editar o sumário de uma boa, por exemplo, se você não quiser essa palavra aqui, conteúdo, se você quiser escrito sumário, enfim, aí você pode editar ele, definir aí, se você quer os textos negritos e tal, aí é bem tranquilo de editar, mas ele faz isso de forma automática. Aí, depois, a gente consegue também inserir nota de rodapé, então, eu estou aqui no meio do meu texto aqui, e aí eu falo, poxa, eu vou inserir uma nota de rodapé. Então, veja bem, ele já insere, vamos aumentar o zoom aqui, que ele está pequeno, aqui, na nossa página 2, ele insere já o número 1 ali, de nota de rodapé, o cursor do mouse já fica diferente quando a gente coloca ele em cima, e aí eu posso colocar ele já cria isso aqui de forma automática, nota de rodapé. Então, eu vou colocar aqui exemplo de nota de rodapé. Está bem, está feita aqui nossa nota de rodapé. colocando o cursor em cima do número 1, ele vai colocar exatamente a nossa nota ali nesse quadrinho. Então, é bem fácil de fazer isso no Word. Assim como também uma nota de fim. Então, por exemplo, se for fim de capítulo, alguma coisa assim, mesma coisa, só colocar aqui, e ele vai fazer isso aqui de forma automática para nós. Você consegue navegar entre as notas de rodapé, ou até mesmo mostrar todas as notas de rodapé. Então, bem legal também de fazer. Depois, citação. Esse é B, bastante interessante também. Então, como que funciona? A gente está aqui no nosso documento, e aí a gente quer fazer uma citação. Adicionar nova fonte bibliográfica. Então, o que que acontece? A gente vai colocar todos os dados no Word, para a nossa, da nossa fonte, bibliográfica, seja ele um livro, um relatório, um site, não importa. O autor, certinho, o título, o ano, tudo bem certinho, beleza. E vamos alimentar ele e dar ok. Então, vamos colocar só uma coisa de exemplo aqui. Esse aqui, o nosso título do documento, beleza, o ano é esse, tá bom. E presente, presente. Tá certo. E aqui, ele já fez a referência, tá? Então, isso é bem bacana. Você viu que ficou bem fácil. Então, tipo assim, tem um exemplo lá, exemplo de citação. E aí, ele já fez aqui a referência. Então, fica muito fácil. Por quê? Pode ser que a gente precise fazer a mesma referência depois de novo, de um outro texto daquela obra. e aí, depois, é só a gente referenciar quantas vezes quiser. Claro que ele vai listar todas as referências que a gente for adicionando aqui, né? Alimentando o Word. Beleza. E depois, por fim, se você precisar fazer a sua bibliografia, o Word faz isso já automaticamente para você. Então, tipo assim, terminou o seu documento lá, agora, nessa página aqui, vai entrar a bibliografia inteira, você vai clicar aqui, ó, da mesma forma que ele fez o sumário automático, ele faz a bibliografia certinha para você, tá? Já nos padrões, tudo certinho. Então, isso é muito bacana, otimiza muita coisa, facilita muito do seu trabalho. Basta a gente alimentar o Word certinho. Imagina se você tiver aí, poxa, uma bibliografia de 20, 30, 40 coisas, se tiver que fazer isso aqui um a um, dá muito trabalho, né? Então, beleza. Aqui a gente termina a nossa parte de citações e bibliografia, tá? Depois a gente tem as legendas, então as legendas também vão acontecer, por exemplo, principalmente com figuras. Então, a gente tem aqui, essa bola aqui vai ser a figura 1, por exemplo, tá? E aí o nosso quadrado aqui vai ser a figura 2, sei lá, o rótulo você pode mudar, se for uma equação, uma tabela, uma figura. A posição que a gente quer que apareça essa legenda e beleza. Depois, o Word faz a mesma coisa para nós, assim como no sumário, como na bibliografia, aqui, ó, ele faz também a parte de inserir índice de ilustrações. Ele vai perguntar para você como que você quer que esse índice fique, né? Você vai apertar OK e está pronto aqui, ó, a sua lista de ilustrações, tá? Muito fácil, muito simples e te facilita muito a vida. Claro que tudo que a gente alterar nas legendas aqui da figura 1 e 2, tal, ele vai alterar lá. Então aqui, vamos colocar aqui bola vermelha e aí aqui quadrado azul. Beleza. E aí vamos lá, poxa, preciso atualizar aqui minha lista de figuras que ela está aqui. Então, é... vamos de novo aqui. Ele está falando aqui, Ah, tá. Aqui a gente pode ir para aquela figura. Caso ele não atualize, a gente apaga e insere ela de novo. Deseja substituir o índice selecionado? Sim, com certeza. Ah lá, ele já colocou com os dados que a gente colocou lá nas figuras. então, é bastante simples e facilita muito o trabalho. Por fim, a gente tem aí uma parte extra, se você quiser criar um índice, né, e aí, mesma coisa, depois ele insere esse índice pronto. Então, mais uma opção aí que você tem que o Word automatiza para você. Tudo isso na aba referências. Por fim, nessa aula, a gente vai ver aqui rapidamente a parte de correspondências. Se você for trabalhar com mala direta, esses tipos de coisa, com correspondências e tal, e você precisa, às vezes, você tem uma carta aí de 10 mil clientes e precisa disparar correspondência, marketing para eles, você vai alimentar, né, vai alimentar o Word com os seus destinatários e aí, através aqui, desses botões, você vai gerar tanto envelopes quanto etiquetas, o que for necessário. Ele vai automatizar tudo isso para você. Você vai colocar os envelopes na sua impressora onde você vai imprimir. Ele vai imprimir um por um sem você precisar ficar digitando e formatando cada envelope. Você vai definir para ele certinho o tamanho, né, o modelo, tudo certinho e a partir disso ele automatiza para você. É bem tranquilo também. Assim a gente encerra aí nossa segunda parte da aula de Word 2007. Na última parte a gente vai ver as abas de revisão e exibição. Muito obrigado, até a próxima aula. e aí a gente vai ver